Olá, estamos no Shopping Oi, a POC BH Box 110. Dira as crianças, tá chegando? E você vai presentear o seu filho ou filha com um presente do Shopping A POC. Mas não é qualquer presente não, é um relógio, um relógio digital. E além disso, sabe o que ele tem? Eu vou deixar pra Yara falar. Produção, filma a Yara. Yara, o que ele tem? Ele reflete 24 imagens do personagem na parede. É isso mesmo? 24 personagens na parede. E o melhor vem agora, o papai vai adorar. O preço de R$ 49,99 por apenas R$ 14,99. O presente das crianças está aqui no Shopping Oi, a POC BH.